E aí, vai pular carnaval e não quer passar perrengue com o celular? Eu não tô falando nem de chuva e nem de glitter, hein? Eu tô falando de furto, o que mais pode te dar problema no carnaval. Eô! A primeira dica é colocar senha ou biometria na tela de bloqueio. Assim você impede que os criminosos acessem as informações que estão dentro do celular. E nada de colocar senhas fáceis ou repetir senha. O melhor é você usar um gerenciador de senhas. Outra dica é também habilitar o rastreamento do celular. Dependendo da marca ou do modelo, você pode fazer com que ele seja bloqueado, mesmo no modo avião ou desligado. Se você usa o sistema operacional Android, você ainda tem a opção de fazer esse bloqueio via conta do Google. Mesmo assim, tem o perigo de você ser roubado e o celular tá desbloqueado. Mas calma, tem táticas pra te ajudar nesse momento. Pra quem usa o sistema operacional Android, um recurso importante é o da Passa Segura. Lá, que é protegido com senha, você consegue instalar todos os aplicativos importantes. Além disso, você pode colocar alguns apps no modo oculto. Assim, eles não aparecem na tela inicial. E se você usa iPhone, é bom ativar o modo ladrão. Assim, você dificulta o acesso a configurações importantes do celular. É também importante desabilitar o acesso a recursos na tela bloqueada, como desligar o celular ou colocar no modo avião. Ah, e não se esqueça de habilitar a verificação em duas etapas de todos os aplicativos possíveis. E olha que bacana, se você tiver um smartwatch e habilitar um eSIM nele, você pode sair de casa sem o celular. Mas se você tiver que levar o celular, realmente não vai ficar usando no meio da multidão. É sempre bom guardar ele num lugar seguro.